E aí galera, aqui é o Ediro Acadêmico, mais um preview pra vocês, esse preview é da Iron Studios, né, da Figo da Estátua, do Magneto versus a Sentinela, na escala 1 sexto, essa estátua, gente, é muito linda, porque a pose tá muito foda, né, a cena da batalha, o vergalhão atravessando a cabeça da Sentinela, o Magneto voando em cima, sabe, muito genial essa pose, a estátua é muito foda, eu vi pessoalmente ela na Comic Con Experience, então eu fiquei babando, eu tirei muita foto lá, vocês viram, né, no meu preview, eu fiz o preview da estátua, o preview não, o resumo lá da Comic Con Experience com alguns vídeos e ele tava lá no meio, esse sim é o preview porque a estátua já vai sair, né, daqui a alguns dias já tá aí a pronta entrega lá no All Center, já até fica a minha recomendação aí pra galera que tiver afim dessa estátua do Magneto, o link pra você reservar tá aí embaixo, mas só pra finalizar, ele tem 56 centímetros de altura, gente, é muito grande, ele na escala 1 sexto, tá, só lembrando, né, é pintado a mão, tem LED pra todo lado, muito foda, então é uma peça super limitada, tem 330 só fabricado, então o negócio é não deixar muito pra depois, assim que tiver a pronta entrega com certeza vai acabar muito rápido então é isso, esse é meu preview do Magneto vs Sentinela da Iron Studios, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, fico por aqui, fui! Tchau, 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 tchau!